E aí família, tudo certo? Espero que sim, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile. E hoje trazendo para vocês as primeiras informações referentes aos buffs e nerfs da temporada 4. Faltam exatamente 14 dias para a chegada da nova temporada. E no dia de hoje saiu um novo servidor de testes do COD Mobile chinês. E essas informações foram retiradas desse servidor. E isso já vem acontecendo com frequência. O jogo está divulgando no seu servidor de testes os buffs e nerfs de forma antecipada. Isso é bem interessante porque já dá para ter uma noção das armas que vão ser nerfadas, buffadas e avistadas para a próxima temporada. Muito legal isso aí. Beleza? Caso aconteça alguma mudança, vou trazer para vocês aqui no canal. Considere esse vídeo como parte 1 dos buffs e nerfs. Belezinha? Para a próxima temporada 4. Começando com a Krieg 6. Krieg 6 foi nerfada. Tempo de mira reduzido de menos 25% para menos 15%. Isso na forma geral. HG 40, buffada. Multiplicador de dano no peito aumentou de 1.1 para 1.2. Multiplicador de dano no braço aumentado de 1.1 para 1.15. Isso tanto para o modo multiplayer como modo Baron Royale. Quando for um modo específico, eu vou colocar ali entre parênteses o modo. Cordite. Dano aumentado. 24, 22, 19, 18, 16. Foi para 24, 23, 19, 18, 16. Então, ela vai ter aí 23 de dano de 9 até 18 metros. Isso sem o multiplicador de dano. Somente para o modo multijogador. Lembrando, a arma tem X de dano. Também, né? Tem que somar, colocar aí, multiplicar as partes do corpo. Cada parte do corpo tem um multiplicador. No peito, no braço, no bíceps, na barriga e assim vai. Tá bom? Esse dano aqui de 23 é sem o multiplicador. Depois tem que multiplicar lá a parte do corpo. Beleza? Multiplicador de dano na cabeça aumentado de 1.1 para 1.4. Isso é para o modo multijogador e Baron Royale. Forte pra caramba. Multiplicador de dano no antebraço aumentado de 1.1 para 1.2. Modo multijogador. E alcance de dano melhorado. 7, 18, 25, 32. 9, 18, 25, 32. Então, só o início ali do alcance que teve essa melhoria. Por exemplo, foi o que eu falei aqui. A Cordite, ali na segunda faixa de dano, ela ficou com 23 de dano. Que é de 9 até 18 metros. Isso sem nenhum tipo de acessório e sem um multiplicador de dano. Se eu colocar alcance, é óbvio que eu vou ter mais alcance. Então, o dano vai ficar o mesmo ao maior alcance. Com acessórios. Joinha? Então, a Cordite, ficando bem interessante, sendo bufada para a próxima temporada. Resorback. Dano aumentado. 30, 23, 19. Foi para 30, 24, 20. Então, vamos ter 24 de dano. De 15 até 28 metros. E 20 de dano de 28 até 60 metros. Lembrando, sem nenhum tipo de acessório. E também sem contar o multiplicador de dano. Resorback também ficando bem interessante com um alcance e um dano bem legal. 20 de dano. Essa distância de 28 até 60 metros é bastante coisa. Para uma SMT. Multiplicador de dano na cabeça aumentado. De 1,1 para 1,3. Isso tanto para o modo multijogador como para o modo Battle Royale. PDW. Multiplicador de dano no antebraço aumentado de 1 para 1,1. E alcance de dano melhorado. 10,16 para 12,18. Então, ela vai ter 24 de dano. De 12 até 18 metros. Sem o seu multiplicador de dano. Lembrando, pessoal. As armas têm um dano diferente no modo Battle Royale e no multijogador. Por quê? No modo Battle Royale tem X de multiplicador de dano. No modo multijogador tem outro multiplicador de dano. É diferente. Por isso que agora, recentemente, colocaram a área de treinamento no modo Battle Royale. Agora sim, dá para saber a diferença. Saber realmente a efetividade da arma no modo Battle Royale. Porque muitos usavam, utilizavam a área de treinamento do modo multijogador para testar a arma do modo Battle Royale. Então, não era a mesma coisa. Não é. Porque cada modo tem o seu multiplicador de dano. Tá bom? Agora, vamos para a Outlaw. Alcance de dano também foi melhorado. De 12 e 30 foi para 15 e 37. 90 de dano. De 15 até 37 metros. Sem o multiplicador de dano. Se colocar o multiplicador de dano, ela elimina no multijogador o player com o tiro no peito. Então, vai aumentar esse alcance aqui. Isso tanto para o modo multijogador como para o modo Battle Royale. Reação de acerto reduzida de 3.6 para 2. Também é legal. Reação de acerto, para quem não sabe, é quando você está mirando no seu inimigo e ele te acerta um disparo. A sua mira tende a subir. Então, quanto maior for a reação de acerto, mais aí a sua mira vai subir. Vai ganhar estabilidade. Vai perder estabilidade. Carabina MK2. Atirador. Finalmente, né? Um atirador aí. Velocidade de movimento. Base aumentada. Vai ficar uma arma mais rápida. Mais ágil. DRH. Tempo de mira reduzido. De 260 milissegundos para 245 milissegundos. Vai mirar mais rápido. E isso aqui seria um tipo de acessórios. Se combinar acessórios, dá para ficar mais rápido ainda. Dispersão ao mirar reduzida. De 11, 19, 11 para 18, 9. Para quem não sabe o que é isso aqui, nunca viu. Lá na comparação de estatística de armas, bem no canto direito, tem ali umas informações. Que é o início do disparo e o final do disparo. A dispersão, tá? Então, aqui começa com 19, termina com 11. Agora vai passar começando com 18, termina com 9. Na parte de dispersão, ok? ASVAL. Tempo de mira reduzido. 250 milissegundos para 230 milissegundos. Rapaz, vai mirar um pouco mais rápido. E isso é interessante, hein? ASVAL é uma arma poderosa, hein? Dispersão ao mirar também vai ser reduzida. 23, 14. 23, 7, meu camarada. Então, vai ficar legal a dispersão da ASVAL também. PPSH 41. Dano aumentado. 23, 21, 19, 17. Foi para 24, 22, 19, 17. 25 de dano de 0 até 10 metros. E 22 de dano de 10 até 16 metros. Isso sem o multiplicador, tá bom? Isso tanto para o modo multijogador como para o modo Battle Royale. PPSH também receberam um buff e vindo interessante, vindo forte. Tempo de correr e atirar reduzido. De 170 milissegundos para 120 milissegundos. Cara, reduziu para caramba, hein? PPSH mais MT vai ficar ágil e com um dano bem interessante. Tá bom? Ah, na verdade, aqui, ó. Não, tá certo. Isso aqui é a parte do dano. Aqui, na verdade, aqui eu botei 25. Não, aqui é 24, galera. Olha, tava já errando. Tava errando. Aqui é 24, porque é o dano inicial. Ainda bem que eu vi aqui agora. Essa é perdão. Agora, vamos para a M13. Galera, se preparem, porque a M13 pode se tornar uma arma muito forte, muito boa. Por quê? Cano pesado longo RTC. Atributo de reforço de velocidade de projeto adicionado. 35%, mais 35% de velocidade de munição. Quando utilizamos, né? Quando for utilizado o cano longo RTC. Cara, a M13 já é uma arma que tem uma cadência alta. Imagina só com mais 35% de velocidade de projeto da arma. Então, vai se tornar interessante. Cano supessoa RTC. Sem redução no tempo de mira. Então, ela tem essa penalidade ao utilizar esse acessório. Mas também agora, como os benefícios. Sem aumento de dispersão de balas ao mirar. Atributo de reforço de alcance de dano adicionado. Mais 20% de alcance de dano. E atributo de reforço de velocidade de projeto adicionado. Mais 20% de velocidade de projeto da munição. E também tem aqui, né? Como a penalidade, o recuo adicionado em mais 15%. Tá? Com supessoa RTC. Coronha de combate RTC. Isso tudo é M13. Redução no tempo de mira. De menos 9% para menos 15%. Então, essa questão aqui. De velocidade de projeto da munição, da bala. Isso vai ser interessante na M13, né? Vai ser legal. Isso tudo, tá? Tanto para o modo multiplayer, como o modo parallel. Máquina de guerra. Agora, para o modo multijogador. Energia de ativação reduzida. Munição necessária aumentada de 8 para 10. Investida do touro. Aumento de consumo de energia após eliminar o adversário. Máquina da morte. A munição aumentou de 120 para 150. Falcão, que é o arco flecha. A munição aumentou de 7 para 9. E o escudo expansível. Energia de ativação reduzida. Tá bom? Então, esses são os primeiros buffs e nerfs. As primeiras informações da próxima temporada 4. Caso aconteça alguma mudança. Eles acrescentem ou retirem algo aqui. Eu vou trazer para vocês aqui no canal. Considere como parte 1. Belezinha? E aí, pessoal. O que vocês acharam? Será que a M13 agora vai ficar interessante? Principalmente no Barrel Royale, né? Com esses atributos aqui. De velocidade de projeto. Essas coisas. Alcance de dano. Ou até no modo multijogador. Vamos ver. Belezinha? Então é isso. Se curtiram o vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Se inscrevam no canal da Calaforça Premium 2 Games. Até a próxima. E fui. Falou. Muito obrigado.